O barraco tá balançando com barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só, fica de quatro é catucada envolvente Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Se a coalhazão de ombrela, respeita o beat do homem É vento nessas putas, elas pensam que é sicã Se a coalhazão de ombrela, respeita o beat do homem É vento nessas putas, elas pensam que é sicã Sem intimidação, puta, você tá na mafane Sem intimidação, puta, você tá na mafane Gente é pequena, MPC Puta que pariu, cara Puta que pariu, cara É o filhão dos nox que leva pra o mandalhão Puta que pariu, cara O barraco tá balançando com barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só, fica de quatro, é catucada envolvente Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Se a coalhazão de ombrela, respeita o beat do homem É vento nessas putas, elas pensam que é sicã Se a coalhazão de ombrela, respeita o beat do homem É vento nessas putas, elas pensam que é sicã Sem intimidação, puta, você tá na mafane Sem intimidação, puta, você tá na mafane DJ pequena, MPC Puta que pariu, cara Puta que pariu, cara É o filhão dos nox que leva pra o mandalhão Puta que pariu, cara Jogée Senhora Pava Senhora Jogée Jogée Senhora Jogée Senhora